e aí não vou acabar agora não calma gente calma que tem os caras do isso aqui me mandou me mandou as fotos vou fazer corte desse sapatmo 58 me mandou foto do elenco da pequena sereia vamos voltar a falar de pequena sereia gente porque a sereia hein me fala que esses personagens porque tem um monte de personagem que a gente não sabe do desenho mas eu posso tomar um anti-aça primeiro personagens novos pode tomar um corredal primeiro como que gente como que começou o assunto vamos explicar como é que começou o assunto porque que eu fui atrás a gente tava falando que a que o rei tritão vai tem sete filhas Ariel é a sétima as outras e tudo nome com a é tudo nome com a mas as outras três que elas vão ser é vão ser de etnia de cor de pele negra branca e asiática aí a mãe não cerca três esposas três esposas então não porque olha só o pai é ali o Javier Bardem isso ele apesar de ser espanhol ele não é tão moreno mas é ele não é tão moreno mas também não é tão branco Ariel Ursula Eric quem é essa Indira é essa irmã é a sereia é o caranguejo não é Sebastião caranguejo é a Gaivota tem ali tá ali o Sebastião é Gaivota é Sabidão a Gaivota é o Sabidão aqui ó esse aqui é o linguado Sebastião Vanessa a Vanessa é quando a bruxa a bruxa pega a voz da Ariel e se transforma em outra mulher para conquistar o Eric a a Vanessa tem no desenho e a Vanessa é mais bonita que a Ariel aqui no filme tudo bem beleza aí entra então o nome o chefe Luiz só para falar o nome das irmãs da Ariel fala o nome das irmãs a Tina Alana Adela a Quata Arista e Andrina aí tem o chefe Luiz esse chefe aqui tem no desenho ele tenta matar o Sebastião Sabidão é sabidona Rosa que rosa no desenho aqui não é verde nem vermelho ela é rosa talvez o nome das irmãs vão mudar essa aqui é a mãe do Eric ó essa aqui vai ser a mãe do Eric eu quero saber onde uma mulher negra desse jeito dá um homem caucasiano desse jeito o cara tem que ser o pai tem que ser albino né para dar o nome bloco daquele ali não 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 se não me engano nem aparece a mãe dele no filme não aparece no desenho mas no filme tem no filme vai ter a mãe dele essa aqui e que nome é isso aqui não tô vendo para que ele é adotado perla não é perla que ela que é perla na porque eu sei a gente que é perla Karina quem é Karina Gris me que que é isso aqui esse aqui é o que essa daí é Mila Mala Mela quem é mala no desenho esse ele nem tem o nome Joshua que porra de Joshua gente o filme tem 50 minutos a mais e essa casa vai ter 52 horas e 15 toma duas horas e 15 toma desculpa que tava de foda aí personagens gente eles estão criando uma história né gente aí tudo meus amigos a gente não tem que ter mais cita eu botei companheiro tudo aí companheiro o floparço daqueles que eu vou te falar viu amor velho deve ser o mordomo eu acho que é aquele que auxilia o é aquele que auxilia o Eric é é que no desenho ele é magrinho na o narigudo tá cheio de papagaio de pirata é ele mesmo o Grisby é esse mesmo o Grisby hein é o que usa o cachimbo e a real vai lá sopra na cara dele isso é ele mesmo sai estreito adianta é um amor moho Gui Amber Head准s de seis mulheres stronza para nós que vai ser o nome das irmãs então uma essa aqui tem duas três quatro cinco cadê a a Cáspia a gente que gente não sabe quem é mas está mostrando que é uma sereia. Ah, seis. E a Ariel que é a sétima. Sétima. Por que que vão trocar o nome das irmãs, gente? Tudo com nome de A é preconceito. Vai que tem o nome de totalito. Deve ser isso mesmo. Só pode. Só pode. Filho dos amigos dos produtores. É a cota dos amigos. Já falei, é a cota. Já preenchei o primeiro escalão. Agora é o segundo, terceiro escalão. É, deve ser os peixes que batem o tambor na música lá. Não, mas se fosse só os peixes que batiam o tambor, não ia ter nome aqui. Só pode ser as irmãs da Ariel. Não, mas também o que vai fazer o linguado tem cara de linguado, né? Tem a cara desse linguado. É. É mesmo. E tem tudo a ver de ser as irmãs, porque tem negra, tem indiana, no caso, tem branca e tem a japonesa. Mas, gente, um pai e uma mãe não podem ter filhos de três etnias. Quatro, né? Porque alguém porra se acerca aí. Nossa, eu estou cada dia menos animada. Aproveitando que o Nil está aí, o apocalipse torna esperança. É. Apocalipse, ele não é mais medo. Ele é uma esperança. Tipo isso mesmo, viu? Porque a sociedade chegou num nível que não dá mais não, velho. Sério. Então tem mais de um esposo. Só pode? Porque... 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 Porque...